Oi, gente, meu nome é Sabine Rigetti, eu sou jornalista, escrevo sobre ciência e educação há alguns anos e é muito curioso o jeito com que eu me encontrei com o jornalismo científico. Eu costumo dizer que eu nasci querendo ser jornalista, eu tinha uma coisa de falar com pessoas, entrevistar pessoas, querer saber histórias e escrever histórias, então eu nunca tive dúvidas sobre ser jornalista, mas eu não sabia que existia jornalismo de ciência, até que quando eu entrei na faculdade, eu fiz jornalismo na Unesp, em Bauru. Eu estava lá na faculdade e aí tinha um professor meu de história que tinha um grande projeto de pesquisa sobre a história das ferrovias do estado de São Paulo e uma importante ferrovia nasce, surge em Bauru no início do século XX e a criação da cidade de Bauru está muito ligada a essa ferrovia, então ele estava buscando alunos para participarem desse projeto de pesquisa. E eu me interessei, comecei a trabalhar com ele, numa iniciação científica, e tive uma bolsa da FAPESP. E aí no meu primeiro mês de bolsa da FAPESP, eu recebi a revista Pesquisa FAPESP, no meu primeiro ano de jornalismo, no primeiro mês de bolsa, que foi mais ou menos na metade do meu primeiro ano de jornalismo. E aí eu lembro direitinho, eu peguei a revista Pesquisa FAPESP e eu falei, nossa, que lindo! Eu lembro de ter visto a capa, era algum assunto relacionado à biologia, e aí eu comecei a ver e comecei a ler e eu tive dois anos de bolsa pela FAPESP e dois anos eu recebi a revista Pesquisa FAPESP, que até então eu nunca tinha conhecido, até porque eu estou falando do final da década de 90, a gente não tinha internet, quase não tinha, né? A pesquisa FAPESP, a revista Pesquisa FAPESP, provavelmente nem tinha um site naquela época, então eu não conhecia. E aí eu passei a ser uma leitora assídua da revista Pesquisa FAPESP no final do meu primeiro ano de jornalismo, no segundo ano, no começo do terceiro. E aí quando eu cheguei no terceiro ano de jornalismo, eu pensei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero escrever sobre ciência. E aí eu comecei a falar isso para os meus professores de jornalismo, eu fiquei bem identificada como a aluna de jornalismo que gosta de ciência. Então eu fazia trabalhos sobre ciência, toda oportunidade que eu tinha dentro das minhas disciplinas, eu ia para o lado da ciência. E aí um dos meus professores, o primeiro professor que eu mencionei, professor de história, ele se chama Célio Loznak, ainda professor da Unesp de Bauru. E aí um outro professor meu, o Ricardo Alexandrino, que era professor da Unesp e hoje está na ECA, na USP, ele, numa aula, ele comentou, ele falou, você sabe que na Unicamp tem uma pós-graduação em jornalismo científico, acabaram de abrir, eu acho que tem tudo a ver com o seu perfil, eu estava no terceiro ano ainda de jornalismo. E aí eu coloquei como meta, que assim que eu me formasse na graduação, eu ia prestar essa pós-graduação na Unicamp. E foi o que eu fiz e eu passei. Então, e aí que eu comecei mesmo efetivamente a trabalhar com ciência, passei por várias redações, passei por revistas da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, passei por universidades, fiz projetos de divulgação científica, trabalhei com divulgação científica em museus de ciência, até que eu cheguei na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, onde eu escrevo sobre ciência e mais recentemente também sobre educação, há seis anos. E hoje eu vejo que ciência e educação são temas completamente relacionados, tanto que eu fui migrando bastante para a educação, porque eu acho que a forma com que a gente lida com ciência, com a informação científica, ela está muito ligada à educação. A ciência é feita em institutos de pesquisa, em universidades, onde também se ensina, então ela está muito ligada à educação. Então eu escrevo muito sobre educação, sobre educação científica, sobre como despertar para a ciência na educação, como que você pode ensinar a matemática de uma maneira em que os alunos se conectem com a matemática, ou com a física. Eu escrevo muito sobre a beleza da física, que a física não é só o lado matemático da fórmula, é o lado da dimensão que vai desde a escala nanométrica até a dimensão do universo. Hoje mesmo eu estava lendo sobre a chegada até Plutão, que a gente chegou até Plutão e tal. Falaram, gente, que lindo, a gente chegou até Plutão, eu acho lindo. E isso está muito, eu tenho muita vontade de conversar com estudantes, principalmente estudantes de ensino médio, que falam, olha que legal, a gente chegou com uma nave até Plutão, o último planeta do sistema solar. Planeta anão, é planeta ou não é planeta, tem uma discussão. E isso é muito legal, imagina, você pode ser físico e estudar algo relacionado a Plutão, imagina que lindo. Ou você pode escrever sobre Plutão, que é o que eu faço. Então, eu acho lindo. E na redação, na minha experiência com jornalismo científico, principalmente num jornal, que é um jornal grande, que trata, é o maior jornal do país, que trata de assuntos diversos do país inteiro e de outros países, é muito interessante porque eu sempre vejo a ciência, assuntos relacionados à ciência, educação, como um respiro no noticiário. Então, você está lá falando de conflitos, de crise, de crise econômica, de violência, de chacina, aí de repente tem uma notícia sobre Plutão. Olha que legal, a gente chegou lá. Eu vejo como um respiro, o leitor fala, nossa, aqui tem uma informação, vou aprender com essa informação, vou ler, vou saber mais sobre o sistema solar, vou saber sobre um planeta, vou saber sobre uma tecnologia. Então, eu sinto que na ciência do jornal, de uma revista, de um programa de TV, da rádio, é o momento em que o leitor respira e se conecta com assuntos legais, curiosos, que ele aprende com isso. Essa sensação, cada vez que eu escrevo, ou cada vez que eu leio sobre ciência, eu aprendi. Alguma coisa eu aprendi, eu saio do texto sabendo um pouquinho mais. E por isso que eu gosto de estimular os jovens, as crianças a lerem o noticiário, acompanharem, porque eu acho que você sabe mais, você quer saber mais, e é o caminho para você se tornar um cientista. Música Música Legenda Adriana Zanotto